A CIDADE NO BRASIL Oi! A CIDADE NO BRASIL Por favor, encontre ele. Rezo para que esteja bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Acabou a reunião Hora de queimar tudo A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem umas paradas mega aleatórias aqui que talvez você possa usar. Pode levar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse é o melhor! Eu sei que tá por aí agora! Bom dia, bolsa de sangue! E aí? 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 Descansar e recarregar. 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 Quem é um bom garoto? Descansar e recarregar. Descansar e recarregar. Descansar e recarregar. Descansar e recarregar. Corregar. Corregar. Oi! O que é isso? Vestindo o manto. Tudo bem. Vestindo o manto. Vestindo o manto. Sim, desculpa! O que é isso? O que é isso? Estão aqui. Sabe muito bem disso. Deixe a minha atenção. Conseguiu. Um tipo de fantasma. Ele está à esquerda. Bateu. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você quer? Pois bem. Seja parte de mim. O que é isso? 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 Descanse mais. Não podem tirar o trânsito! Não podem tirar o trânsito! Não pode tirar o trânsito! Não pode tirar o trânsito! Não pode tirar o trânsito! Poder ir para fora! Vai dar o trânsito! Não vai dar o trânsito! Pelo menos em lairão, obrigada! Não vai mudar o trânsito! Não! Toma, merda. Encontrá-lo é fácil. Isso é culpa sua. Você não quer melhorar? Vai virar parte de mim, assim como ela. Não! Não consigo! Eu não posso morrer. Você não pode. Não ouçaria. Isso foi pela Amélia. Mano! Existe uma fode na frente. Existe uma fode na frente. Olha lá. Uma foda na frente! Vamos lá. 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 Vamos lá.